Olá, sou Moisés Moura, do Centro de Soluções Empresariais Moura Conte. Hoje quero falar com vocês sobre o ponto de equilíbrio, qual a sua importância. O que é ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é quando o total das receitas é igual ao total dos gastos fixos e variáveis. Ou seja, todas as vendas pagaram os custos fixos e variáveis e não sobrou nada no negócio. Deu zero resultado, tá? Então é importante observar o seguinte, conhecer o ponto de equilíbrio é importante para você saber a partir daquele ponto, o resultado positivo é onde você passou a ter sobra, passou a ter resultado positivo. Existem três variações ou métodos de calcular o ponto de equilíbrio. E aí nós vamos falar rapidamente sobre os três. Método contábil é o mais utilizado, é o método mais utilizado pelas empresas. Nele, as despesas fixas, elas são divididas pela contribuição. Assim, nós vamos ter o valor necessário para igualar os custos e lucrar. Método financeiro. No método financeiro é parecido com o anterior. Porém, o que realmente importa são as despesas administrativas e os custos operacionais. Ou seja, esses itens você vai precisar classificar, conhecer no seu negócio. Classificar entre as despesas administrativas e os custos operacionais, que são essenciais para trocar o negócio. E vão ser excluídos, por exemplo, nesse método financeiro, os gastos que não representam desembolso para a organização ou entrada no caixa. Por exemplo, uma depreciação do ativo imobilizado. Isso não existe o desembolso, é um cálculo econômico. É um cálculo que vai despesando no resultado operacional, na contabilidade, mas não há entrada ou saída de caixa. Então, nesse método financeiro, são excluídos esses tipos de movimentação, que não afetam o caixa. E existe o terceiro método que eu quero falar, o método econômico. O método econômico, consideramos a margem de ganho que o investidor poderia ver se ele tivesse escolhido um negócio ou um fundo de investimento. Então, no método econômico, é importante avaliar o resultado econômico para ele determinar ou ele conseguir medir o custo de oportunidade, para ele também indicar o quanto é preciso faturar para equilibrar o fator e tornar a escolha mais vantajosa. Então, o método econômico, relembrando, é importante para olhar do ponto de vista de investidor. Então, ele vai comparar se ele tivesse escolhido um outro negócio, olhando o ponto de equilíbrio pelo método econômico, ele consegue comparar com outros negócios e outros investimentos e ver se a escolha é vantajosa ou procurar avaliar e comparar o tipo de investimento. Vamos agora tocar no ponto de a importância do ponto de equilíbrio. Saber o ponto de equilíbrio é importante para descobrir se a empresa está ganhando ou perdendo dinheiro. Entender a viabilidade do seu negócio é muito importante para a continuidade, para a satisfação como empreendedor, como gestor de negócio. Agora, vamos entender o seguinte, como calcular o ponto de equilíbrio? A fórmula utilizada é o custo fixo mais o custo variável mais a contribuição e menos o faturamento. Isso vai ser igual ao ponto de equilíbrio. O F significa custos fixos. A sigla V vai significar custos variáveis. E a sigla C, a contribuição. Custos fixos, independente da quantidade de vendas, todas as empresas possuem gastos fixos, como aluguel, folha de pagamento, contas básicas de consumo, entre outros. Custos variáveis são considerados gastos que podem aumentar ou diminuir conforme o volume da sua receita. E a contribuição é o valor resultante da diferença entre o valor final da venda e o total dos custos variáveis. E isso nós vamos chamar de margem de contribuição. Faturamento, o F, é a soma de todas as vendas e todos os recebimentos que o empreendimento tem. O Black Bean Point, o ponto de equilíbrio, ele vai ser o momento entre o total das receitas, ele se iguala com o total das despesas do negócio. A fórmula é adaptável à realidade de cada empresa e também pode realizar cálculos de maneira inversa para descobrir, por exemplo, o faturamento necessário para o período. Então, use essa formulação. Para maiores informações, acesse o link na descrição do vídeo e se você estiver no Instagram, acesse o link da Bilbo. Também, não esqueça de se inscrever em nosso canal e seguir a gente nas redes sociais.